Osso e povo geral, digno de missão e militantes do PIGC. E a Osso é a cidade na Papiana qualidade de responsável máximo de juventude africana Mirka Cabral do PIGC Fijá, a nível da região de Gabo. Basicamente a Osso, a ONU que não dá papel de políticas nacional, mas a Osso não descentraliza papel sobre a nova vida política na região de Gabo. E a Osso da região de Gabo está considerada o terceiro capital de Inicção, um capital economicamente bom em termos de fluxo através das fronteiras que tem. Portanto, uma nota aponta aos militantes, ou então uma nota aponta políticos, Gaboense, quer dizer, que eles ficam ligados com a fase política, o que é que não pensam a política? A Osso, meus irmãos e povo geral, na região de Gabo. Vou cá para imaginar a Osso como aqui na instituição se passa cedo um campo de prostituição. Não é um campo de termos, mas não tem que fazer assim. A Osso, meus irmãos e povo geral, tudo basicamente fica banalizado, porque eles, para nós, irmãos, ao contrário de nós, eles convidem que existem para coletá-los na carga pública. Minha irmãs dizem, a Osso não é papel de ordem instituição de região de Gabo, delegacias de Estado na região de Gabo. Como é que a instituição funciona? Quer dizer, eu tenho que ter um quadro técnico diário, mesmo IPGC, sim, ou coletá-los, que lógico. Mas eu também te ensino um quadro técnico diário, que é uma boa norma não. Eu tenho que ir buscar ali na casa, só pelo fato de começar a ser militante e ativo na ser partido, portanto, eu lhe entregar a responsabilidade. O que é que eu tenho a mínima noção? Basicamente, durante a sexta-dia, em exercício de função, eu tenho que passar a ser o cilhano de aprendizagem. O que é que eu tenho a mínima noção? Para ver, é que o único propósito é que os recursos financeiros do padrão vai levar a sustentá-lo e sustentá-lo para o partido. A Osso não é a administração. Na toda a esfera da sociedade legal, e até as instituições que estão em uso a própria desse quadro técnico, origina-se de competência. Mas o mais importante é o que é que levaram na papia, e hoje é a casa de juventude. A casa de juventude não é o papel de centro multifuncional de juventude da região de Galo, que é um centro que, com tudo, para voos de juventude, para que a juventude tenham a oportunidade de discutir um caso de juventude, que serve para a província leste de Galo Bá. Nemos, vou ter um coordenador de estado, um coordenador que ganha concurso público para estar naquele lugar. A nós não chegaram, não estaria a porro com o PNC durante a nova governação, não falei, tem que continuar, porque conquista aquele lugar. E a Osso é o contrário do governo golpista, que banaliza tudo, quem ganha um concurso público, que é substituído, bom dia, bom dia. Portanto, minha irmã Zé Triste, os jovens precisam não conseguir a Osso, que é que não é a papia, a nós, no objetivo da política, PNC, e sobretudo a juventude de PNC, pensei mais claro de como a nossa política existe simplesmente em construção de ideias. E através daquela ideia, não também pedi aval do povo. Aquele sufragio do povo que não está na busca, se é dando espaço para a governação, é dando aval para a governação para não ser capazes de resolver o problema básico. Não está agarrado a poder, não tem ambição a poder. Não tem de ouvir na estrutura de juventude, já, tudo o quadro que está, que está trabalhando empenhadamente em prônio de desenvolvimento de país, em especial em região de Gabo, e quadro formando, que tem seis instituições que não trabalham. Portanto, ninguém de nós quer sofrer promoção. Para ver o que, eu não vou misturar. Para nós, política, que existe para cá. Não falei, gente, desculpa. Nós temos que contribuir a bem de um país. Mano irmãos e povo de Gabo, sociedade de Gabo. Nós estamos a chamar a atenção, para ver o que Gabo, o político, é o cara cabaçona, não é? O cara cabaçona, não é? É preciso não ter consciência tranquila de bom. Não tem que trabalhar para criar condições básicas, para ousar-nos tudo não esufar de quem lhe derraga. Aqueles que filhos de Gabo, estão sem orgulho de Gabo. Sim, não reconheceram o mundo que estão sem de Gabo. Mas nós também, um dos filhos de Gabo, estão sem de orgulho de Gabo. Portanto, é uma não cuidar como nossa cidade de residência. Não tem tudo outro prejuízo, que vai viver em qualquer parte do mundo. Mas não fala, nem que não está. Não corre para amanhã, não vai mais de boteismo de companhia, não corre para amanhã, não vai mais de cazamento de companhia, não corre para amanhã, não vai mais de churro de não companhia. Portanto, que é a riqueza que estão unificando ali na nossa cidade. Mas é preciso não aportar, é preciso não conseguir ouvir a coisa seria. O objetivo do PIHGC, e a atual direção do PIHGC, é para ajudar a consciencializar a sociedade. No objetivo, é para ajudar a consciencializar a sociedade. Não compreender que não garante se fazer, para não ter liberdade, a hoste não de ensufar, sim, tudo bem. Mas sim, não ter um cota a parte de controle. Exemplos claros de guerra. Exemplos claros. Não tem Rwanda, que passa o genicídio de 94. Com o tempo, seu povo, ser capaz de subir com o mercado de propósito, de luta para o desenvolvimento do seu país, e a hoste está no mundo dos mais privilegiados países na África. Exemplos a seguir, que não pode seguir, na Noruegão. Não tem degradação de nós traves, de cidades graves. Não tem centros de saúde. Não tem de casa, que falam de educação. Que calca a população, não estuda, não ser homem capaz de poder ajudar, controlar o país. A hoste não viação de diretor, e que é preciso respeitar aquilo que é requisito, ou aquilo que é conduta profissional, de que traçaram para o Ministério da Educação. Não. E pelo fato, não faz campanha a um partido, portanto, não chega, não é poder, não chega. Exemplos claros, onde a Piediceu tem de governação. Não é de quem não foi diretor de liceu regional, Marcelino Carfabalho. Que quadro, senhor de educação, e quadro de organização, Não tem de ouvir, camarada, Usumano Soarefat. Que licenciado, constituto, camuque. Só na língua portuguesa, mas não tem de ouvir capacidade, que é normais, naquele caso, que aosa, nós tudo, não é de obedecer, portanto, este motivo de orgulho, não é de ouvir, não é de ouvir, camarada, que vai cazando, que foi diretor, em um dos bairros, ao redor da cidade, que é o Cine Antón, que no momento, vira ser diretor, aluno da Chonco, que é assim, da Pascada. Aosa, não é de ouvir, diferença que tem, é que escorre. Não é de diferença, que tem, é que escorre. Portanto, e esse, que é um compromisso, não pode assumir, para qualquer lugar, que não existe, mas não fala, não tem que dar, gente oportunidade, mas não tem que dar, gente oportunidade, gente capaz, e gente que está na altura. E aosa, não é de ouvir, é que não é de ouvir, é tudo o trabalho. Ninguém ganha a pensar em gabo, degradações que tem, ninguém ganha a pensar em gabo, ninguém que se vê gabo, em termos de nosso sistema ambiental, como aqui está, e que há de riscos, e consequências que nós temos. Não, não é preocupação, que ocupa as instituições, porque para eles, se que a política, é catarriz, ao contrário, que nós, nós estamos vivos, que no outro, campos de vida. Portanto, para nós, política, e uma contribuição, para não ter estabilidade, política e governativa, e cada missão de nós, também, de ouvir, o que é que ele pode ganhar. Mas eles não. Eles têm que ganhar a eleição, ou têm que exorfar o poder, através de um golpe, é cabecinha na caça, é cinta na barra e mando, é de rir, lugar. Cadaquim contando aqui na vália, cadaquim deixa de contar aqui na vália. Portanto, e essa é a diferença deles? Mas não é de chamar a atenção, não é isso. Sobretudo, me diz, e eu, de como aosa, nós estamos a pirriquitura, para ver, porque tem um próprio projeto, de falar do microcrédito, para não-minheiros, que está no programa operacional Terra Branca, que em 2015, ele teve o início de inscrição, de não-minheiros empreendedores. Portanto, não tem que ser capaz de ajudar, quem não trabalha. Aosa não-minheiros, está correndo esse parmaio, não vai ter deitar. Fala para quem, tem só dois dias, lucro que vai. e precisa gastar no início, através de empreendedorismo, de apoio, com créditos, para que a gente, pode crescer, em termos de negócio. Portanto, não é irmãos, que compreende nada, absolutamente. Na sua manhã, irmãos, minha colega, Józ, que hoje, nós temos um modelo de recrutação, modelo de recrutação, para que ocupe a fábrica, para que seja o polícia, para que seja o guarda nacional, para que seja tudo, outro ramos, que compõe o Ministério do Interior. e irmãos, nós temos que ser falto de trabalho, mas precisamos de uma mão na consciência, para não ser oportunidade, que estão mostrando, e com oportunidade para emprego. Que é oportunidade para emprego? Que é oportunidade de massacrar, não esperança. Qualquer que seja cidadão africano, tem que ter uma linha traçada, e tem que ter um objetivo para atingir. A minha conta de jovem, tem um objetivo para atingir, e aquele objetivo na luta. Capacan certa, um convidado, só pelo fato de mancar, ter trabalho, vai com o Cifarda, nem com o Cifarda, não vai ser polícia. Quer dizer, e tem polícia do setor regional, e tem polícia do setor regalo, e tem polícia de regiões de regalo, quer dizer, que boninho, documentos regulativos do Estado, que é forma de regredir, em termos de bom progresso. E bom, nós temos atenção, nós sabemos, nossa falta de trabalho, não unifica, não abraça, projeto político, que propõe o PNC, a sociedade guilhense, que através daquele projeto, não nasceram com a página 4, e é no estudo, vamos ficar direito. Com essa, a fala vos, muito obrigado.